oração das mãos vazias senhor aqui estou novamente em tua presença hoje eu trago minhas mãos vazias parece ironia parece desfeita mas esse é um precioso presente que eu quero lhe ofertar senhor já pensei muitas vezes nas coisas que a vida me deixou fazer dias ouvem que me deitava com a certeza de ter feito coisas úteis e de ter transformado o mundo dias ouvem que realmente pensei ser bom ser até caridoso hoje senhor a luz do meio-dia da vida é diferente vezes em que tenho a impressão de que a vaidade o amor próprio o orgulho invadiram a minha vida estragaram as obras da minha história tenho hoje as mãos vazias tudo que pude fazer parece insignificante e sem valor minhas mãos estão vazias e são essas mãos vazias que te ofereço estas mãos vazias porque nada posso lembro-me hoje de uma palavra do evangelho do evangelho de fogo do teu filho que diz devemos nos considerar servos inúteis depois de fazer tudo aquilo que deveríamos ter feito esta convicção invade minha vida tenho certeza da inutilidade das coisas que faço que posso vir a fazer minhas mãos meu coração minha vida são teus senhor e aí e aí e aí e aí